Ok amigos, o seguinte, dê uma olhadinha aqui neste sistema, que bonito está aqui pessoal, aqui é o seguinte, eu fiz o ciclo biológico durante 30 dias, e olha como ficou aqui ao redor da parede da minha caixa, ficou cheio realmente aqui desses limos da biologia, estão vendo vocês aí pessoal, muito bacana mesmo, tá, e quero dizer para vocês pessoal, que isso aqui ó, é como para os alevinos, né, é como se fosse o colostro, quando uma mãe começa a amamentar uma criança, pegamos os peixinhos aí com 1,5 cm e estamos largando ali com 30 cm mais, né, a maioria aí com suas 500 gramas, né, já em ponto de abate.